Bom dia pessoal, não sei que hora que vocês estão vendo isso, mas pra mim é bom dia, a gente dormiu 4 horas por culpa da Gabriela, que decidiu fazer o aniversário dela, sinceramente eu nem... A gente perguntou semana passada se vocês gostariam de ter os vídeos maiores, vídeos menores, teve uma boa quantidade de gente que falou que se tivesse 2 horas eles assistiriam, mas teve uma boa quantidade de gente que falou Tá bom, tá ótimo, 20 minutos tá muito bom, então a gente vai se dar um espacinho de no máximo 25 minutos, que é pra não deixar esse pessoal bravo, pra gente não espantar as pessoas, porque aqui no canal do Aracota, você tá em primeiro lugar O Gustavo Saran perguntou assim Mãe, ei produção, a senhora não acha que o PSBT podia comprar os direitos de Ru Paula e fazer aqui? Sim, pode ficar cagadinho, mas ia ser divertido, lembrando que o vovô Silvio ama as viadas tudo, kkkk Eu acho que não, eu acho que se a gente conseguir tendo os shows que estão tentando fazer online, já tá ótimo, porque a gente pode garantir que a produção desses programas vão ser por pessoas LGBTs Um dos segredos do RuPaul's The Grace é porque a produção, o pessoal da Logo TV é tudo muito viado, é todo mundo que gosta dessa cultura, etc e tal Eu acho que se tentarem levar pro mainstream, vai ser um monte de produtor hétero, velho, que não entende o que tá falando Vai ter uma postura meio condensando sobre a cultura gay, não vai conseguir pegar de verdade o que é Se a gente conseguir garantir que as pessoas que vão estar produzindo são pessoas que gostam da arte, que entendem da arte e não que vão querer colocar na televisão como Ha ha, olha o homem vestido de mulher, eu vou dar em cima dele porque é engraçado, ha ha, se for esse tipo de coisa, no thank you O melhor caminho seria fazer com que a academia ganhasse força e aí sim fosse pra uma TV paga, que tipo, sei lá, um canal alternativo, né? Sim, um canal que não tem que enfiar o conteúdo LGBT depois da meia-noite pra não incomodar a família tradicional brasileira O show, MTV, esses lugares What the fuck ever Thank you O Pollux Soares perguntou Eu adoro seus vídeos, são curtos Precisa de um maior Mas ok O que você acha da Jinx Mansoon? Então, durante a temporada eu tava torcendo horrores pra ela Mas depois do programa, tirando o documentário, não teve tanta coisa que ela fez que eu me importei Eu não sei se ela conseguiu carregar o que ela fez no show pra fora E pra mim, pelo menos, o que eu esperava dela Não sei, eu acho que ela tá ainda se encontrando, pra conseguir se deixar relevante Mas eu, ela é talentosa, eu gosto bastante disso Que bom, né? Porque quem não gosta é talentosa? O Fred Cavalcante comentou o seguinte Esse quadro é ótimo Se o vídeo durar cinco horas, eu assisto Mentira, aí já é tempo demais Uma hora já tá bom, porque eu tenho minha vida, né? Mas por fim, pode ser mais longo Porque esses 20 minutos passaram que eu nem vi Enfim, minha pergunta é a seguinte RuPaul's Drag Race é um programa que vem divulgando e analtecendo o trabalho das nossas divas drag Mas a gente sabe bem que são selecionados apenas alguns tipos de drag Você não acha que ao longo das temporadas o programa acabou estabelecendo um padrão Pra algo que veio justamente pra quebrar os padrões? Beijos Criou o programa pra quebrar padrões e colocar drags na mídia Só que acontece que essas drags agora são muito mais importantes Elas serem vendáveis Por isso que tem menos diversidade Diversidade Pior, na verdade Tem uma falsa diversidade, entendeu? De colocar queens que ela sabe que ela não vai manter até o final Que ela não acredita de fato, como a Milk, por exemplo E tirar elas antes da hora Porque tem um público que gosta delas E elas não cometeram erros o suficiente pra sair em relação às outras Mas elas não têm o estilo que o programa quer Então eu acho que é muito mais isso E não é nem só o estilo que o programa quer Mas o estilo que o programa suporta Porque vendo os desafios, os tipos de run E as coisas que eles têm que fazer Elas não têm tanto espaço Não é tão... Não tem tanto espaço pra elas poderem inovar Um-pa-lum-pa-dum-pa-dum-pa-dum-pa Ok Diário da Catarina e comentou Oi, da Cota Também você tem respondido a minha pergunta do outro vídeo Por isso tem mais uma pergunta Mais uma pergunta aqui O que você acha sobre algumas pessoas não levarem drag a sério? Fala a sua opinião que eu quero mostrar o vídeo pra algumas pessoas, tá bom? Beijo, adoro seu canal Ou a gente só ler o que a pergunta é boa, viu, né? Porque... Enfim, continuo Defina levar a sério E pronto Eu acho que a partir do momento que um homem desiste dessa imagem de masculina De, entre muitas aspas, dignidade As pessoas automaticamente não vão levar ele a sério É muito... É fato isso Que só uma imagem feminina As pessoas já não levam tão a sério E eu acho que as pessoas veem muito como uma coisa de brincadeira Também Qualquer coisa de arte Vai falar pra uma pessoa Ah, o que você faz da vida? Eu sou ator Você fala isso pra pessoa Ela não leva isso como um trabalho Ela fala Tá, você faz teatro Você brinca disso E o que você faz do... Da vida pra ganhar dinheiro Da vida pra ganhar dinheiro Com música As pessoas também tem preconceito Não vai dar dinheiro Os greguedon Acho que essas pessoas são ignorantes Não de modo pejorativo Mas sim, as pessoas não tem conhecimento De tudo o que uma... Tudo que a arte drag pode oferecer Porque não é uma arte que você pode descrever e falar Drag é isso Dois pontos Resposta Cada drag é uma coisa única Cada drag vai fazer uma coisa diferente Cada drag tem uma possibilidade Tem um leque de opções do que ela pode fazer Além de se caracterizar Porque a gente se veste pra fazer alguma coisa A gente não se veste só por se vestir A gente se veste por um... Por protesto, uma coisa política A gente se veste pra poder performar alguma coisa, etc e tal A gente se veste pra poder expressar alguma coisa E você tem que largar esse preconceito De que só porque uma pessoa está vestida de outro gênero Ela não pode ser levada a sério Você tem que ver o que a gente está falando Não só o que a gente está vestindo As pessoas não levam a sério nenhum tipo de feminilidade As pessoas têm esse preconceito em qualquer área que você for Então o que causa dessas pessoas é que elas têm que pensar duas vezes Obrigada O Miguel M comentou... Winehouse? Hã? Winehouse? Muito verdadeira sorrisada Acreditei bastante Por isso que eu vou ler de novo O Miguel M comentou Por favor, me deixa aparecer essa semana Venere ser real, coraçãozinho Agora a pergunta Eu sempre vejo você falando bastante em inglês nos vídeos E quero saber Aonde você aprender a falar também? Ela adora responder essa Eu aprendi sozinha, amor, amor Eu aprendi a falar inglês Sendo uma criança sozinha E não tinha muitos amigos E assistia muito seriado E ela me ensinou! Aqui é desloco, né? Eu ajudo muito a produção com o inglês dela também Porque eu fui uma criança muito sozinha Minha maior parte das minhas companhias Eram Glee Eram uma família da pesada Eram Simpsons Eram esses seriados em inglês Que eu assistia e acabei aprendendo por acidente Não foi tipo querendo Hoje eu vou aprender inglês Tanto que eu tô tentando criar coragem Pra tentar aprender francês Mas eu não consigo Porque é estranho As pessoas vão falando O gato Amarelo Bom dia E é estranho aprender palavra por palavra Então Mas foi assim Eu aprendi all by myself O Nelson Olli She's here Yeah O que eu disse O pior é que ele vem com pergunta boa Não tem como você ignorar Né? Vai O que você acha das ganhadoras das últimas edições da Academia de Drags? Vai ser mamilos isso Confesso a você que eu não gosto da Gisela Popovic Acho ela muito cheidosa E até curto a Sasha Zimmer Me incomoda a sobrancelha dela que é muito preta Adoro a Mina de Leon E acho que ela deveria Você já viu a minha sobrancelha? Bicha Eu uso maquiagem de palhaço preto Pra desenhar a minha Ai eu não vou Me incomoda a sobrancelha dela e tal Adoro a Mina de Leon E acho que ela deveria ter ganhado Pois ela me lembra muito a Laura de Vigia Muitas coisas Pra você responder Não vou até tirar um cogilo Sinceramente o que eu acho assim Como ganhadores Acho que a Gisela Popovic no contexto da competição Acho que ela mereceu sim ganhar Como o contexto da Sasha Zimmer Da última apresentação I'm gonna be honest Ela realmente Se foi contado ponto por performance Ela foi a única que mereceu ponto de verdade Porque dentro das quatro performances Foi a única que performou E eu não sou fã de De medley da Beyoncé Sinceramente Mas ela foi a única que realmente fez uma performance Que Valia a pena assistir Sorry E eu tava torcendo pra Malona Então Mas Pessoalmente Fora da competição Eu não Acompanho O trabalho da Sasha Nem da Da Gisela Porque eu não gosto tanto de baixo cabelo E não gosto tanto de Do estilo dela Mas não é uma coisa tipo Ah É ruim Eu desgosto Não é uma drag boa É que Particularmente Como público Não faz o meu estilo Então eu não acompanho Mas eu não me sinto no direito também De pegar e falar Tipo Ai esse estilo é melhor Esse estilo é pior Ela só não merece atenção Se você gosta Assiste Inclusive A Gisela Popovic Por mais que não seja O A área de De conforto dela De trabalho Ela fez entrevistas Durante O O Academia de Dragos 2 Com as queens Que foi super legal O programa dela Uma produção bafônica Com uma produção boa Ela conseguiu se mostrar um pouco mais Por mais que ela tenha cometido Alguma gafe no passado Ela admite que ela comete a gafe Ela pede desculpas por isso E é Normal Então Profissionalmente Eu respeito as duas Ok Então vamos cortar isso O Caio Augusto perguntou Na verdade comentou Dakota Quando virar youtuber famosa Por favor lembra de mim Ha 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 Mas enfim Pra quem tá começando a fazer drag Qual conselho você daria No quesito personagem Tipo você Você aconselharia Mais ser das que Põem a própria personalidade Na drag Ou literalmente criar Uma personagem Ah ficou muito confusa A minha pergunta Mas é isso Desejo a todo sucesso A você E sai por aí Pampletando seu canal Para as queens Que gostam de drag race Que fofo gente Thank you Deixa eu explicar pelo apoio Eu pessoalmente Eu aconselho você A pegar Coisa da sua personalidade E multiplicar por 10 Para fazer a sua personagem Eu acho que fica mais fácil De ficar orgânico Ficar mais próximo das pessoas Quanto mais você tentar Criar a personagem Mais vai ser difícil De você manter Porque se você Vai criar a sua personagem O meu personagem Agora vai falar Com essa voz O meu personagem Agora vai ter um olho Mais fechado que o outro E a boca torta Você vai ter que ficar fazendo isso Durante 6 horas Por noite E conhecendo Tem muita drag Que bebe pra caralho Quando tá na noite É difícil você manter E até tem muitas drag Que se tentam criar Personagens Que do nada Elas vão quebrando E volta E sai E volta o personagem E isso é confuso E ruim de assistir É meio desconfortável Entendeu? Então eu aconselho você A pegar a sua personalidade E multiplicar por 10 E não tentar pegar Uma coisa fora de você Tipo assim Ah agora Minha personagem é corcunda Agora minha personagem Tem 400 anos Eu acho que aquela Aquela associação ao palhaço É muito fácil Sim Se você quer entender bem A gente vai ter Minha inscrição Do Academia de Drags Que eu falo um pouco Da analogia Da drag com palhaço Você pode dar uma olhada lá Pro vídeo não ficar muito comprido Porque tem gente A Aura Aluri Falei certo A Aura Aluri Acho que é Alur A Aura Alur Perguntou Dakota Quando eu vou aparecer Nesse canal babado Quando você soltar Aquela menina do porão Pelo amor de Deus Aura Seja humana Ela não merece isso Minha pergunta Do Sérgio Masters Baby Minha pergunta Você acha Que a Shekulé Tem chance de ganhar? Sim Eu acho que ela Vai ser uma das Que vai ficar no top 3 Eu acho E espero Que ela é uma das Que vai ficar no top 3 Ela vai ganhar E eu acho Que ela pode perder Só pra Valentina O Léo Neto Perguntou Respondendo a pergunta Primeiro Por mim pode ter Horas do teu vídeo Que eu não vou me cansar Minha pergunta é Já assistiu os vídeos De Nelson Sullivan Em que ele mostra A cena drag De Nova York Dos anos 80 E inclusive Aparece numa Rua louquíssima Com seus 20 e poucos anos Amo seus vídeos E você Vem ser minha drag Mother Coração Coração Olha esse laranja Destacou os laranjas Do meu dente Eu já assisti sim Tem muitos vídeos passados Da Mamoru Quando ela era mais loucona E sinceramente Eu acho que eu gosto Mais da Mamoru Daquela época Do que a de agora Né Que ela era um pouco Mais artista E um pouquinho Menos mercenária Mais sincera Oi? Mais sincera Sei lá Mais honesta Com ela mesma Com o que ela quer fazer Com o que ela gosta de fazer É na época que ela gostava De fazer drag Então E eu acho Pelo menos Eu espero E um dos looks favoritos Acho que Eu acho que meu look favorito Da Mamoru De todos É o casaco De saco de lixo Que ela fez É tipo um saco de lixo branco Tipo todo volumoso Ela colocou tipo Duas chuquinhas Assim No próprio cabelo dela De dread O Shin Glacier Eu acho que é assim Pra mim Em torno de 20 Tá ótimo Tem muito Nem muito curto Nem muito longo Desculpa Hoje tem uma pergunta Que se pá já fizeram Já foi respondida Mas O que você acha Desse boom De drag queens Por conta do drag race Beijos Eu fico um pouco Dividida Sobre Beijo Desculpa Beijo Eu fico um pouco Dividida Porque Eu sou uma das queens Resultado desse boom De drag race Só que Eu acho Pelo menos Na minha Na minha ilusão Na Que eu tenho Na desilusão De mim mesma Que eu tinha Uma bagagem Antes disso De começar a fazer o drag Que afeta muito O que eu faço Hoje em dia E Tem muita Gente Porque o drag race Tem esse esquema De runway De passarela Que Leva a parte do drag Só pra se vestir Então A pessoa Se monta E ponto Tipo Acaba aí E eu Eu não tô tentando Cagar a regra Tá Mas é o que eu gosto De assistir O que eu gosto de fazer Gente Se arruma pra fazer Alguma coisa no palco Algum tipo de performance Seja dublando Seja cantando Seja fazendo Piada Seja fazendo alguma coisa Eu gosto disso Eu acho que a drag Ela tem que Ter algo pra vender Ter algo pra oferecer E se for uma coisa De look Que seja O look Tipo A Miss Fame Ela não faz Nada além de maquiagem Mas ela faz A maquiagem E ela sai viajando Por aí Com 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 coisa de maquiagem A Raja Ela não é a performer Ela não é a cantora Mas os looks Delas são Bafo Ou eram A gente não tá tanto E Então E eu acho também Que porque tá começando Esse boom Muito Agora Tem muita drag Nova Então tem muita drag E tem muita drag Que ainda Não sabe O que ela vai fazer Ela não sabe Qual é a essência Dela Sabe Mas eu não sei Se eu encontrei Minha essência 100% Tem muita coisa Pra gente aprender ainda Então Eu acho Tem muita drag Crua Mas é porque Tem muita drag Começou agora Então Acho que A gente vai esperar Uns anos Tem que esperar Uns anos Pra ver o que vai virar Você vai ter Milhares de drags Maravilhosas Milhares de drags Desistiram de fazer Porque não era aquilo Que elas achavam Que era E E é isso que eu acho Eu acho que é bom É bom ter bastante drag Porque A gente tá quebrando O preconceito Quanto mais gente Vai por aí Mais normal Vai ser Expressão de gênero Variada Mas do ponto de vista Profissional É o da guarda Edu Tia Cocota Eu sei que você faz A maioria dos seus looks E vi que você desenha eles Você sabe desenhar realmente Ou só desenha o básico Porque eu amaria Ver um quadro de você Desenhando no canal E viado Tu tá com 800 inscritos Eu tô te acompanhando Desde os 500 Se foi semana passada Tá fazendo sucesso Em PS Eu sou da Bahia Qual foi a pergunta? Você desenha então Nossa, sim Eu tava desenhando Desde criança Eu desenho muito Antes de começar a fazer teatro Eu desenho muito antes De começar a fazer dança Eu desenho muito antes De começar a fazer drag Muito antes de fazer maquiagem É uma enorme parte Da minha vida Eu tenho Arquivos De desenhos Que eu tenho que eu comecei a guardar desde a quinta série, tenho pastas enormes eu tenho uma parede no meu quarto com 64 desenhos em folha 3, feito de giz de cera, eu amo desenhar, realmente, e é e é um dos motivos que eu faço drag que eu sinto que eu estou desenhando com o meu corpo, enfim, aliás eu acho que por muito, você lembra, na época que a gente começou o Gaiola, eu fazia desenho, tipo, muito bem feito de lápis de cor, de looks que eu queria fazer, eu não fiz nenhum bora, mas se quiser eu vou postar uns aí, tipo, rapidinho, passando aqui olha esse esse, olha esse eu não vou me ceder, né porque tem gente que não quer que o vídeo fique muito... o Caio wait wait, wait wait, wait, wait wait, wait, wait vai, Dakota o tempo de vídeo assim está ótimo, coração você acha que teve alguma drag em RPDR injustiçada se sim, qual boa sorte no canal, amor e coração olha, sinceramente eu acho que não tem nenhuma injustiçada porque o programa serve principalmente como uma forma de visibilidade e todas elas sem sem exceção na hora que saem tem um aumento de trabalho pra fazer de 200% então acho que não não você acha que ela foi injustiçada? ela foi injustiçada a Mimi am first? fora do programa sim ela era uma das drag queens que mais trabalhava na coisa dela ela era uma das drag queens uma das mais respeitadas uma das drag queens não era só drag queens mas era produtora de show que depois que ela saiu por causa do programa ela perdeu milhões de trabalhos ela voltou a ficar super, hiper, mega pobre que nem ela tava antes por conta da imagem que ela teve no show e se você falar ah, mas ela mas ela foi muito chata no programa mas você acha isso justo? I don't Si Hong Yong Amém é Da Cocota Mi Ha Qual são seus nomes de drag preferidos e como você escolheu o seu? Te adoro gata Uuuuh Eu gosto muito da Trixie Mattel porque eu gosto da história do padrasto dela ter xingado ela de Trixie quando ela era mais nova quando ela tava assistindo muito viadinha assistindo muito feminina etc e tal e ela pegou e tipo Minha lente caiu no chão! Ela pegou essa palavra pra ela e agora tá ganhando dinheiro com essa palavra eu gosto muito da Iekaterina Petrovna Zamelotkova Carl Page Broth from Atlanta Georgia Karen from Finance a próxima daquela é com super magrela que o nome dela é Hungry Lucy Fur Malona a história do nome da Malona é ótima porque ela gostava de Madonna mas ela não acondava aí falavam da Malona a história do meu nome é que eu viajava apresentando festa apresentando festa ou lá criança é só uma festa apresentando festa pra criança e eu era como sempre em toda a minha vida eu era o único negro de todo o grupo aí tinha uma amiga minha e uma colega ela falava vai lá a menina da cota falando as coisas porque eu sou bocuda a menina da cota menina da cota aí um dia eu lembrei disso falei nossa pelo amor de Deus muito legal aí por isso que o nome é com C tem gente que erra ainda mas é da cota com C por isso e Monteiro é por causa de uma das pessoas que me apoiou muito enquanto eu tava começando que era Bolinha Monteiro que é uma das minhas diretoras professoras colegas que é uma atriz maravilhosa incrível atriz e diretora incrível de Ribeirão Preto muito mais reconhecimento coita seca então faz a pergunta amor finaliza o que? eu contei mas meio que terminou e essa história do meu nome nossa a Ana Clara perguntou a Ana Clara perguntou da cota rainha quando começou a se maquiar qual foi a coisa mais difícil de fazer pra mim foi o delineador mas graças a roupa aula eu consigo agora e também te acho muito hilária e muito linda correção love from you honey eu acho que o mais difícil não não é pra brincar com mosquito agora quando eu comecei o mais difícil pra mim era a sobrancelha achar o lugar certo de fazer a sobrancelha onde começar até hoje nos vídeos antigos do canal eu odeio a minha sobrancelha mas we got it e hoje em dia o que eu acho mais difícil é a boca ainda meu Deus como eu não tenho paciência de fazer boca ai que saco beijo na clara do rio o canal nada a ver perguntou da cota como ser mais musculante thank you quando você resolveu fazer drag muitos te apoiaram ou muitos te apedrejaram? nossa ai virou o homem aranjado no meu olho ai ai meu olho não me apoia quando eu comecei a fazer drag que eu tava no teatro eu recebi muito mas muito 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 apoio das pessoas mesmo principalmente da produção principalmente da bolinha que é de onde eu tirei o meu sobrenome aliás o meu vamos colocar essa depois o meu primeiro sobrenome era Mac Willam você lembra disso? é o nome mais difícil de falar da vida muito público da roda Mac Willam mas a gente com roupa monteira porque era mais fácil das pessoas falarem então eu tive bastante apoio do pessoal do teatro muito mesmo até numa época que eu não merecia porque eu me achava a melhor drag queen do mundo e eu tratava as pessoas muito mal mas aprendi o meu primeiro era o Roxy Bugly Top lembra? é até virar Mac Donald não gosto de Bugly Top eu gosto de Bugly Top mas acho que o Mac Donald combinou muito mais comigo com a minha personalidade é alguém quer um sobrenome aí, gente? minha filha rejeitou o que eu dei pra ela Bubly Top é, mas você lembra como que a gente queriu essa porra? a gente estava no supermercado nas lojas americanas aí eu falei aí você falou qual chocolate você mais gosta? eu falei Bubly aí você perguntou se eu era ativo ou passivo aí você falou aí você sabia na verdade que eu sou ativo aí você falou virou e colocou tipo Roxy Bubbly Top e aí eu achei melhor o outro mas aí depois na verdade o outro foi surgindo porque a minha roupa no gaiola era vermelho e amarela peruca amarela peruca amarela peruca amarela e todo mundo ai parece o Ronald McDonald versão mulher e aí ficou pessoal são essas perguntas que a gente vai responder hoje se vocês tiverem mais perguntas por favor comenta aí embaixo e eu quero saber de vocês porque agora a gente vai colocar uma coisa nova vocês estão esperando a gente vai colocar uma coisa nova falem que nome que vocês teriam de drag se vocês pudessem escolher e a gente vai colocar os nomes que a gente mais gostar no próximo vídeo também e por quê? explica o porquê a historinha o quê? a história do porquê escolheu o nome e a história do porquê que você colocou o nome eu achei que você estava perguntando o porquê que eu quero fazer isso não tem o porquê eu só quero saber mesmo o canal é meu eu faço o que eu quiser toma lembra isso ai e a ganhadora do melhor nome vai ganhar o que? oportunidade de me seguir no Instagram olha que legal mentira gente se vocês querem me seguir no Instagram segue aqui fazendo um favor não tem link tem que entrar lá e digitar não tem link a gente tentou colocar faz muito tempo que a gente tentou colocar link mas o YouTube não deixa a YouTube não deixa se você quer link deixa eu falar deixa eu falar tem link na descrição pronto falei hum chata é porque você não tem paciência como você é sempre assim sempre esquece sempre esquece o quê? de falar eu não esqueço nossa é verdade é você que nunca tem paciência comigo nossa é verdade para nossa nossa verdade eu deixo laut